7500, 7500, 7500, 8 mil agora, eu tenho 7500, 7500, 7500, 7500, atenção, atenção, vendendo, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, Itaí, lei que é o macho, Índia, lei que é a pena, 7500, 7500, 7500, 7500, atenção, vamos vendendo, 7500, 7500, 7500, 1, vou vender por 7500, vai levá-lo pra lance, 7500, atenção, vai levá-lo pra lance, 7500, 2, 7500, 7500, ó, vou contar até 10, para que alguém se manifeste, além do lance do pra lance, se não vai levá-lo pra lance, atenção, 10 segundos, 9, 8, 7500, né, 1, 2, 1, Que la v обычно não tem mais, vai levá-lo pra lance, e! Vendido para o Aras Prata, o lote de número 42, Aras Prata! Aébis, 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 a Braga, muito obrigado.